Enquanto o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas ganha novos capítulos, centenas de brasileiros já foram repatriados. Da área de cobertura da TV Leste, nossa equipe conversou com o morador do Vale do Aço, que esteve na Terra Santa em uma excursão. Além dele, outras três pessoas da região chegaram em um voo do Oriente Médio. Os ataques dos rebeldes contra os israelenses já fazem a guerra ultrapassar uma semana. Uma semana, está batendo aí, vai chegando duas semanas, oito dias já. A reportagem está aqui, pode balançar. O choro traduz o alívio de quem viveu dias de angústia. Assim que nós entramos no espaço aéreo, ele disse, sejam bem-vindos à sua nação. Aí eu acho que eu entendi quem eu sou, o que o nosso país é. Valdir é pastor de uma igreja evangélica em Ipatinga. Ele é um dos quatro ipatinguenses que chegou recentemente de Israel. O grupo estava em uma caravana de 63 pessoas na cidade da Galileia, de onde iniciaria uma jornada pelo país. A viagem duraria cinco dias, mas foi interrompida após os ataques do grupo terrorista Hamas na região sul de Israel. Então, tranquilo. Até a gente estar no Egito, até a gente chegar em Israel, estava de boa. A gente chegou direto para o norte, né? Que é na Galileia, divisa com o Líbano. E estava tranquilo. Aí, no sábado pela manhã, e como eu já vou há muito tempo, eu já terminei de comer, às vezes, num lugar. Quando eu saí, explodiu uma bomba lá. Então, isso se chama de operação. Então, eu falei, ó, explodiu uma bomba, o Hamas fez alguma coisa. Até aí, estava tranquilo. Continuamos o passeio no sábado pela manhã. Só quando a gente parou para almoçar, geralmente lá tudo é muito longe, assim, os pontos turísticos, né? E aí, a gente parou para comer para ir para Cafarnaum, isso. E aí, foi quando eu fui ligar para um amigo meu que é judeu, que ele falou, cara, é guerra. E aí, que ele foi falar da rave, né? Que já tinha mais de, na hora que ele me falou, 250 pessoas, à tarde era 800. E aí, já começou a tensão. Nas mãos, o passaporte de quem foi à Terra Santa inúmeras vezes. Valdir conta que, em outras excursões, chegou a presenciar operações militares contra grupos extremistas. Chegou a não acreditar que terroristas teriam atacado o país. A gente não estava acreditando que era uma guerra. Então, quando a gente chegou em Cafarnaum, tinha mais ou menos uns seis ônibus, mas a notícia não tinha chegado lá. Então, quando a gente chegou com os nossos ônibus, o povo começou a sair. O grupo estava ao norte de Israel, longe de onde os ataques ainda não tinham começado. Valdir conta que, imediatamente, a caravana deixou a região indo para Jerusalém, que foi atacada logo em seguida. Havia toda uma caravana. Segundo, porque haviam inúmeros pastores do Brasil, muitos amigos meus, como Felipe Valadão, como toda a caravana do Rio de Janeiro, da Lagoinha, que são pessoas que, assim, caminham comigo, como o pastor Jackson Antunes, de Londres, com mais 60 irmãos, como a Gabriela Rocha. Então, havia muita gente. Então, era um total de 180 caravanas, até onde a gente pôde contar. Então, eu não podia pensar só em mil na minha caravana. Não tinha como. Eu pensava nos meus amigos de ministério, que a gente caminha junto. O que o senhor chegou a presenciar em Israel nesses dias? Pânico. Muito pânico, até porque, como eu sempre digo, eles estão preparados para isso, a gente não. Então, esse pânico, ele era geral, mas era um pânico, talvez, de todas as caravanas que estavam do mundo inteiro, porque a gente estava na festa de tabernáculo, então, desse gente do mundo inteiro para Jerusalém. Então, muito pânico. Muito pânico. Mas os judeus, sempre muito tranquilos, porque foram preparados para isso. O alívio veio três dias após o início da guerra, quando o governo brasileiro enviou um avião da Força Aérea para repatriar os brasileiros. Valdir estava entre os primeiros passageiros resgatados, que chegaram na última quarta-feira. Emoção de quem aguardava ansiosamente o retorno para casa. Foram mais de 15 horas de voo e mais sete de carro até o pastor Valdir chegar aqui em Patinga. Agora, ele tem uma única missão, o ministério aqui na igreja. Pastor, o senhor vai continuar fazendo as caravanas? Em nome de Jesus, eu amo. Há um texto que diz, ai de ti, Jerusalém, se eu me esquecer de você. Então, a Bíblia fala assim, orai pela paz, Jerusalém. Então, a gente tem orado por Israel, temos orado também pelas pessoas inocentes do outro lado. Eu, como pastor, não tenho inimigo. A minha oração é que, da mesma forma que um judeu possa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, que também alguém que está lá no ramas possa reconhecer. Que assim como um dia eu fui alcançado pela graça de Deus, que eles também possam ser alcançados. Então, essa é a minha oração. Está aí o sentimento de alguém da nossa região, que esteve pertinho lá desse tormento, dessa tormenta toda. Parabéns a Gisele aí, pela percepção, pelo tato em lidar com esse assunto. E nos colocando, de certo modo, próximos a esse conflito que a gente entende pouco do ponto de vista geopolítico, mas que sempre quando alguém testemunha o que passou lá, faz a gente ter uma ótica diferente sobre esses confrontos. Parabéns a Gisele.